Item 17, processo 48.500, 48.98, 2012 e 22. Recurso administrativo interposto em face do despacho 4 de 2012, mediante o qual a Arcon manteve a multa combinada a Guasco, ou do Brasil, limitada, no alto de infração nº 1, 2011, GTE, em decorrência de irregularidades constatadas na UTE Breves. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Senhores diretores, nesse caso eu já trouxe a pauta na semana passada e acabei decidindo por retirá-lo porque tive dúvida quanto ao cálculo que deu em sejo a revisão da multa, no valor então de R$ 1.700. Então eu fiz contato com a área e revisitei as premissas do cálculo e o valor correto em vez de R$ 1.700 é R$ 1.900. Então somente isso, o caso nós já havíamos deliberado na reunião passada, houve um problema de divergência entre potência constatada na fiscalização e potência otorgada, foi retirada uma máquina, não entendi que isso não era caso de pequeno potencial ofensivo, portanto não acompanhei a sugestão da área de converter em advertência, mas revisitei a dosimetria conforme o apontado como adequado pela própria área, fazendo também o reenquadramento da infração e chegou-se portanto ao valor de R$ 1.900, diferente do que estava na reunião passada, que era de R$ 1.700. Eu passo portanto ao dispositivo em que voto por conceder o recurso interposto pela Guasco contra o despacho 4 de 2012, Arcon, e dar-lhe parcial para o aumento a fim de reduzir a multa de R$ 86.268,51 para R$ 1.906,17. É o voto. Que é a discussão? Ajudicou a gente R$ 200,00. Em votação? Voto com o relator. Também 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 voto com o relator. Ajudicou por conhecedor com o interposto pela Guasco do Brasil contra o despacho 4 de 2012, Arcon e dar-lhe parcial provimento a fim de reduzir a multa de R$ 86.169,00 para R$ 1.906,00.